Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Belezinha? Tranquilo? De boa, né? Bom, eu recebi um comentário do vídeo da planilha e eu não tinha percebido. Tinha uma falha, por isso que toda vez que eu ia fazer uma soma nas minhas notas de corretagem dava um valorzinho diferente lá. Mas eu já corrigi a falha, né? Que era um cálculo do imposto de renda aqui. E eu já arrumei a planilha, já está bonitinho. E eu vou falar sobre esse assunto nesse vídeo depois da vinheta. Beleza, voltando aqui, né? Bom, um amigo, um inscrito no canal, falou que o imposto de renda estava sendo deduzido sem descontar os custos. Deixa eu abrir a canetinha aqui para vocês verem. Vou pegar a canetinha aqui. E o que estava acontecendo? Vou pegar esse aqui. Quando dava esse total líquido aqui, já é descontando o imposto de renda, né? Esse total aqui descontando o imposto de renda. E aqui fica o imposto de renda. Só que o imposto de renda, ele estava sendo descontado. Não tinha esse valor parcial aqui na outra planilha. Esse líquido parcial aqui é o total líquido descontado os custos, né? Então, a gente tem que descontar primeiro os custos, que vai dar esse valor aqui. Aí sim, o imposto de renda é deduzido em cima desse valor, já descontado os custos de corretagem e de emolumentos lá da B3, né? Então, ele estava dando esse erro. A gente tem que descontar primeiro, né? Não é falha minha, não é uma distração. Por isso que toda vez que eu ia somar minhas notas de corretagem, dava uma diferencinha lá. Mas como eu sempre somo, né? Eu faço a DARF baseado na nota de corretagem, então é mais seguro isso. Mesmo assim, como eu sempre falo, isso aqui é uma estimativa, né? Do que a gente tem pra pagar de imposto de renda. Aí sempre dava uma diferencinha lá. Cara, alguma coisa tá errada na planilha. Aí o rapaz abriu meu olho. Quero até agradecer ele, que deixou comentário no vídeo lá, falando que a gente tem que descontar primeiro os custos, né? Pra depois fazer o cálculo do imposto de renda sobre o que sobra, né? Bom, essa planilha, né? O vídeo mais completo dessa planilha, que eu acredito que tenha mais detalhes sobre o preenchimento dela. Eu já postei e vou deixar no card aqui em cima. Ah, tava esquecendo, né? Não deixa de se inscrever no canal aí. Ajuda a gente. Eu tô distribuindo um produto gratuito pra vocês usarem, que é muito bom. Agora, corrija dessa falha aí. Ficou melhor ainda, né? Então, se inscreve no canal aí. Deixa o seu like. Ativa o sininho e compartilha com seus amigos aí, que precisam de uma planilha pra controlar os ganhos. Eu vou fazer um apanhadão aqui, né? Como que a gente preenche ela. Tava fazendo um teste. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Ela tá bloqueada, viu, gente? Vocês só conseguem editar aonde não tem fórmula. Pra poder não atrapalhar, né? Geralmente são os campos amarelos, né? Onde vocês conseguirem clicar dá pra editar. É que não tem fórmula, né? Pra poder não bagunçar a coisa. Então, deixa eu excluir isso daqui. Fazer um apanhadão aqui. De maneira geral, né? O que a gente faz? Eu coloquei aqui como se eu tivesse 500 reais na conta no primeiro dia, né? Lá. Primeiro dia que eu comecei a operar, eu tinha 500 reais na conta. Então, vamos supor que eu estou... Aqui a gente pode mudar o nome da estratégia, né? No caso da KG, é 30K. Que eu uso no mini índice. 30KG. Então, aqui é o time frame, né? A estratégia que eu tô usando. O nome da estratégia que você queira colocar aqui também. Essa planilha a gente pode usar pra robô também. Então, você pode colocar o número mágico do robô que você tá usando aqui. Tanto é que eu já cheguei a usar ela com 15 robôs. A estratégia vai até o número 15. Então, aqui vocês vão editar tudo com o nome da estratégia do robô. Beleza? Mas lá no outro vídeo, que eu deixei no card aí, vai estar mais explicadinho o modo de preenchimento. Vou fazer um apanhadinho aqui, rapidinho. Mas vamos supor aqui que no dia 1º... Hoje é dia 4 de janeiro, né? Vamos supor. Hoje eu operei. Eu fiz... Eu entrei com... Eu fiz... Ó, é outra coisa aqui. O número de contrato. Eu tava esquecendo. O número de contrato que a gente tá usando aqui por operação. Um contratinho. Então, no dia 4, eu fiz 4 operações. E com a Kaji, né? Eu acertei as 4. Porque a Kaji tá realmente fantástica. E tá dando lucro. Então, se o IFR ficar preto aqui, é porque não tem... É porque a gente tá no prejuízo. A planilha tá até avisando. Você está no prejuízo. Então, não tem imposto de renda pra pagar. Mas o resultado foi R$200,00 no dia de hoje. Beleza? Agora sim, ela calculou. Aqui são os custos com o contrato, né? Com a B3, né? No caso. Porque no meu caso, eu não tenho corretagem, viu? Deixa eu pegar de verdinho. Então, como eu não tenho corretagem, a minha corretagem tá zerada. Se você tiver corretagem, você coloca aqui a corretagem. O ISS, eu acho que não vai mudar. Precisa ver agora depois de fevereiro de 2022. Parece que vai ter uma mudança nisso aqui. Mas tem que ver lá no site da B3. O ISS continua R$9,65. Então, o valor de emolumentos até essa data tá em torno de R$0,71 por contrato, né? É R$0,71 por contrato pra você entrar na operação. E R$0,71 por contrato pra você sair da operação. Então, dá um total de R$1,42. Mas aqui você deixa por contrato. A planilha faz o cálculo de entrada e saída. Então, mais ou menos, mais ou menos, a gente vai ter um custo que se não tiver corretagem, de R$0,71 pra entrar e R$0,71 pra sair. Se tiver corretagem, isso aqui vai mudar, né? Porque aí o ISS é aplicado sobre a taxa de corretagem. Aí muda o valor aqui. Beleza? Então, aqui serão os custos pelos contratos que a gente usou, né? Foram quatro operações, então deu um total de oito contratos, tá vendo? Aqui ele já vai marcar. Se for oito contratos, foi quatro pra entrar, quatro pra sair. Então, oito. Então, já vai dar esse... Se fizer os cálculos, vai dar certinho, que 5,68, né? Que foi os custos. Então, esse líquido parcial, como eu disse, é o total descontado dos custos. E o imposto de renda é a dedução sobre esse total aqui, né? Esse líquido aqui, que vai dar esse tanto aqui. Então, esse líquido aqui... Opa, que feio. Esse total líquido aqui já é descontado o custo da B3 e descontado o imposto de renda. Então, é isso que você vai ter aqui na sua conta, né? De lucro hoje, né? No dia de hoje, que foi a operação. Aí vai somar com os 500 reais que você teve lá, que você tinha no saldo inicial. Vai dizer que você tá no lucro, né? Somos 157 com os 500 reais, que dá 657,40 reais. Beleza? Acho que era isso. Aqui no acumulado anual também eu precisei fazer a modificação, né? Pra poder... O total líquido agora descontado. O imposto de renda vai ser descontado sobre o líquido parcial, né? Pra tirar os custos da operação. Aqui tá como a planilha de antes, né? As retiradas que você fez por mês, o total de retirada, o crescimento patrimonial. Tudo bonitinho, como tava na planilha antiga. Na planilha antiga, né? Então eu já vou... Eu vou atualizar, né? Agora no momento que você tá assistindo o vídeo, já vai tá... Pra download aí, já vai tá essa planilha atualizada. Beleza? E também no vídeo antigo lá, quem baixar ela, já vai ser a planilha atualizada. Então, recapitulando, né? Rapidinho. O imposto de renda vai ser deduzido sobre o líquido parcial. O líquido parcial que já vai tá descontado os custos. Antigamente, eu tava tirando o imposto de renda sobre o total sem descontar os custos. Então era esse o erro, né? Da planilha. Beleza, gente? Então se vocês quiserem mais detalhes de como preencher, como usar a planilha bonitinho, assista o vídeo que eu deixei no card aí, tá bom? Era isso. Um videozinho rápido aí pra vocês... Só pra essa atualização que é importante, né? Pra poder o resultado do imposto de renda aqui ficar mais perto da realidade, né? Apesar que eu sei, como eu sempre digo, né? A recomendação é que vocês peguem as notas de corretagem antes de imprimir a DARF. Peguem as notas de corretagem de vocês lá e somem tudo bonitinho e tirem os 19%. Por que 19%? Eu até deixei um comentário aqui, ó. 19% porque 1% já tá descontado na fonte. Lá na nota de corretagem vocês podem ver que tem um desconto de 1%, né? Então a DARF vocês fazem com 19% porque 1% o leão já mordeu lá na corretora. Beleza, gente? Então é isso. Se você não é inscrito no canal aí, peço que se inscreva no canal se for do seu interesse, né? Porque eu acredito que seja. O conteúdo que eu disponibilizo aqui é gratuito, é bom, né? Tem alguma coisa que, né? Lógico que eu uso o meu canal pra divulgar minhas estratégias que eu vendo, né? Que eu alugo. Mas a grande maioria, 90% do canal é gratuito. Então eu peço que você se inscreva aí. Dê o seu like. Compartilhe o vídeo. Aperte o sininho. E vamos ser felizes, beleza? Um abração. A gente se vê no próximo vídeo. Bons trades e bons ganhos. Bons trades e bons ganhos.